O pneu ali Olha aí, ó, esse Meriva dá pra restaurar, ó É, se ele esteja aqui é o melhor trajeto, imagina o pior E aí, galera, sabador aqui, Fih Hoje estamos aqui na estrada do Alvarenga, aqui em São Paulo Que a gente veio ver um corcinha que tá abandonado aqui O bagulho tá mofado, tá cheio de limo Tá muito ruim, tá? A gente não viu o carro pessoalmente ainda, a gente vai ver agora, ó Desculpa aí o barulho, mas não tem como E a gente vai fazer o carro e deixar o carro top naquele padrão do Vagnão, hein? Bora pra cima Aí sim, hein? Essa nada, hein? O que você dê pra nós aí? Corceira Alexandre, né? Alexandre, isso mesmo Top, hein? Olha aí, rapaziada Rapaz, tá verde, mano O carro tá verde, rapaziada, mano Olha isso aqui Caramba, velho Tá quanto tempo parado aqui, mano? Nove anos Nove anos parado aqui? Foi meu primeiro carro Peguei ele em 2006 2006 2006 2006, que já era do meu tio Aí eu peguei, foi meu primeiro carro E aí foi trocando e tal Ele acabou ficando E aí é hora de dar aquela levantada nele E ele ficou assim parado por quê? Ficou porque ele fundiu o motor E aí eu acabei comprando um outro Certo E aí depois que eu fui fazer o motor dele Aí o motor tá feitinho Ah, já fez o motor tudo já? Já tá feito Só que aí ficou no tempo Porque foi tendo outros carros e tal E ele acabou ficando E aí agora Aquele projeto de levantar ele E aí vai botar ele pra rodar Botar pra rodar E bota um turminho Ah, vai pôr um turbo, é? Aí sim Já rebaixado, né? Ah, sim Então Olha lá Pneu novo? É Parece, né? Meia vida, mas Meia vida Oi Caramba, parece um Eu tô vendo, mano Tô vendo aqui Que da hora Olha Esse aqui tá legal Mano, tá muito bom esse aqui Welcome to forever, man Let's go Now, allow me to reintroduce myself They call me J-O-N to the easy E-N Knows that we undefeated Y'all are beneath them speeds I'm trying to air a grievance But his lines are overhead Better check the air for clearance Call the tower This is our critic He the air apparent Really I've never been better Legacy this is forever Automotized up in seven I'm raising the bar You can go ahead and measure Think about time for a toast Time that we welcome to go Yo I'm just leaving I think about time that somebody Gon' get on their coke You know I got all that anthem Comeback ain't what you call that add-on Got anthems and bands with masters Getting them rites like my name was Miranda I'm bigger than alive I'm bigger than alive One more time This is forever Remember the legend He never gonna die I'm bigger than alive 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 Just making sure that you know why Because this is for Aí galera Primeiros problemas aqui Hoje tem tomada 220 Mas Água da rua Tá zoada Pegamos da caixa E tá vindo sem pressão E pior que pra lavar isso aqui Mano Olha esse motor aqui Cheio de terra e aranha Seiva de árvore E vai precisar de pressão Porque ó Isso aqui mano Até na pressão Olha isso Não sai Não sai mais nem que Que é a preula Então vamos Normalizar Ó Aqui é aquela sujeira ingrata Então bora A máquina A máquina tá com espasmo Indo e voltando Mas ela vai mesmo assim Não tem jeito não E aí Tá ansioso pra ver o carro brilhando? Muita vontade Tá até assistindo aí né Tô aqui na torcida né Será que vai brilhar mano? Tá Tô confiando nessa viu Vamos ver Aqui Tá feio Tá feio Eu falei mano Se for parar carro Para na rua Não para embaixo da árvore não Se não Dá ruim Mano parece que o rei que vem Não tava vendo Pelo nesse jeito Ô pera aí Tem Você tá no Tá com No máximo de De snow aí? Tá Tá no máximo É que a água tá fraca Então não vai me dar Tão isso pro mundo Fica na direção contrária Aí É galera ó Olha os espasmos Mas não vai lavar assim mesmo Ó Na raça Mostra que se acosta Isso Aí galera Tá sem vazão mano Vamos botar num balde de água então Tentar botar a mangueira direto num balde de água Pra ver se dá pressão Um pouquinho mais de pressão pelo menos Vamos ver Se você quer se especializar em estética automotiva Eu tenho um curso muito completo Com mais de 100 aulas Por apenas R$29,90 Pra quem quer virar um especialista O link tá aqui na descrição Não perde tempo É o melhor curso do mundo De lavar de automotiva Galera dá uma olhada nesse interno mano Olha isso aqui Olha isso aqui Mano Nossa Eu boto os pés aqui Tá cheio de bicho Nossa Cheio de bicho Vamos tentar Se ele arrumar um aspirador sim Se ele conseguir arrumar um aspirador Porque galera A gente Como a gente vem no carro ali Quando a gente vai nos locais Muitas vezes a gente não consegue fazer o interno Por quê? Porque já vai muita gente dentro do carro E não cabe absolutamente nada Porque a gente traz máquina Traz tudo Então como ele falou Que talvez vai conseguir um aspirador A gente consegue fazer o interno também Aí entra as marcas Se as marcas quiserem mandar as coisas pra gente Por exemplo Eu vi que tem Uma VAP a bateria Já agilizaria muito o nosso trabalho aí Porque a nossa máquina é muito grande As politrizes tem tomada Então ocupa muito espaço E as vezes inviabiliza Porque muitos lugares que a gente vai Não tem tomada Se nós tivéssemos as máquinas a bateria Uma máquina de pressão a bateria Já ajudaria muito Então muitas vezes a gente acaba não mexendo no interno Por não conseguir colocar o aspirador dentro do carro Porque na verdade não é um aspirador É uma extratora que a gente tem E o bagulho é desse tamanho assim É muito grande Muito grande Ocupo espaço e o meu carro é um Onix Então não cabe muita coisa Mas olha como é que tá esse interno Isso aqui é pata de gato Você é louco É o interno Chernobyl Vocês já viram um interno pior do que esse? Comenta aí embaixo É o interno Chernobyl Parceiro Você é louco Olha como é que tá aqui embaixo pessoal Olha isso Parece que teve uma treta aqui De uns Dezoito ratos Mano Feio pai Caramba esse caldão E aí pessoal Vocês já lavaram um carro mais sujo do que esse? Comenta aí embaixo Como é que é Nilce? Vamos empurrar até o Lava Rápido Tem o Lava Rápido do outro lado aqui né Pediu espaço emprestado Fala aí Fala aí Se quiser eu vou lá conversar mano Sério Que boa como é que é E é isso irmão Puxar a mangueira de lado Pra Puxar a mangueira Como é que vai puxar a mangueira Nilce? Do outro lado da avenida A mangueira é muito grande É Eu acho que vai ficar muito longe A mangueira é enrolada no facilito O processo será? A mangueira é enrolada É Não A distância é a mesma Eu acho que tinha Mas ela tem a força né Porque o próprio círculo Vamos testar Vamos ver A máquina é forte Mas Vamos ver se vai dar certo Sem tema Liga a snow lá Olha galera O que a gente vai fazer aqui A gente vai ter que cortar a mangueira aqui E vamos deixar a máquina Mais alta Que o balde Porque eu acho que aí A máquina vai conseguir puxar bem A gente vai perder mais ou menos Um metro e meio de mangueira Pra fazer isso daí Corta aqui ó Aqui? É Pode cortar aí Aí Boa Agora pega o O balde Traz o balde Que agora a gente vai conectar Isso aqui Direto pro balde Vem Agora acho que vai Vai Deixa de queimado Então vai A máquina parou Deu um cheiro de queimado Tá pegando fogo Tá aguentando Deu outro estouro Tá estourando A casa dos vizinhos aí Aí galera O negócio da mangueira Deu certo Tá puxando Só que agora Papocou O adaptador aqui Tá tomado Do nada Assim que a gente arrumou o negócio Agora vamos Tentar pegar Um outro adaptador Pra fazer a máquina Funcionar de novo Ah, yeah Yo, let's do this Tentar pegar Você vê Abre Nossa, velho Olha isso aqui, mano As borras de óleo Deu Fazer o molde Aí vai É, mano Pocou o calor Pra levar Cala a cara Aí galera Enquanto a máquina não pega Mano Tá indo na lavagem a seco mesmo Tem jeito não Bora na lavagem a seco Você me perseguido Pela névoa de fruto Aqui Nossa, tá vindo mesmo Você tá mentindo não Aí galera Seguinte, mano Seguinte É, não deu certo Aqui a máquina Tá aí Esse carro Ele tá realmente Muito sujo O motor Tudo Então não tem como Fazer a seco Não tem como fazer Sem jato de água, mano Tá Não tem como fazer É, as caixas de volta Tudo Tá muito sujo Então é o seguinte Então é o seguinte A gente vai tentar Vai tentar Uma parceria Com esse lava rápido Aqui Pra gente levar lá Rapidão o carro A gente pelo menos Lava e aspirar ele Trazer de volta E fazer o polimento Aqui Aí vamos ver Se a galera Vai liberar pra gente Pra gente conseguir Fazer esse trampo Certo Tá árduo o negócio Já era pra gente Ter terminado aqui Se a gente já conseguisse As condições Mas vamos tentar Uma parceria ali Parece que tá cheio Hoje é sábado ainda Então é o seguinte Acompanha o próximo episódio Pra ver o que Que a gente vai conseguir Fazer nesse corcinha Aqui que tá dando Um baita De um trabalho Será que a gente Vai conseguir lavar Será que a gente Vai conseguir polir Como será que vai ficar Já se inscreve no canal Ativa o sininho Pra você acompanhar O próximo episódio Eu vou pular ali agora No Lava Rápido E vou falar com o dono Pra ver se ele vai deixar Beleza? Vamos lá E vou falar com o dono